Oferecimento DMWM Tá afim de criar um site ou aprender artes gráficas? Conheça a DMWM Deixe o mundo da web mudar você Links na descrição Olá pessoal, você está no Tojaco e quem fala com vocês é o Diego E bom galera, nesse vídeo estou trazendo aqui mais um unboxing para vocês Mas antes gostaria de mandar um salve aqui para o Augusto Que comentou no vídeo anterior Muito obrigado aí, um salve aí Augusto, tamo junto, é nóis Nessa unboxing aqui, isso aqui para quem não sabe é um fone de ouvido Eu paguei 17 dólares nele, mas o vendedor colocou aqui como 5 dólares E ele também colocou como um presente Vocês podem ver aqui que ele marcou como gift, gift significa presente O valor total dele foi de 5 dólares que ele colocou, mas eu paguei 17 dólares Tá, foi uma boa tática dele para não poder ser taxado no Brasil Esse aqui eu comprei lá na AliExpress Então vamos começar a abrir esse headphone da hora que eu comprei Mas eu estou trazendo esse unboxing aqui, por quê? Porque muitos de vocês talvez tenham uma vontade de comprar fora do Brasil Porque lá é mais barato do que aqui Eu vou estar fazendo muitos unboxings aí como eu fiz em outras anteriores Para mostrar para vocês, divulgar para vocês que é seguro fazer compras fora do Brasil No caso na AliExpress, Wish, Tontop, Gearbest, entre outras No caso aqui foi na AliExpress Então vamos fazer o processo de abertura dele aqui agora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui a compatibilidade é com iPhone, deixa eu ver se eu consigo focar. Com iPhone, iPod, Blackberry, pra Skype e outras coisas, também Android. Aqui tá ele, né, bonitão. É o A8. O nome dele, né. 3.5mm. Eu não tô entendendo muito esse MM aqui, se vocês puderem comentar aí o que que significa 40mm, vocês poderiam tá me ajudando muito. Então a caixa é bem bacana mesmo, só não tem muito espaço aqui pra eu tá abrindo, né. Com mais espaço pra tá mostrando pra vocês. Mas é um microfone, é um microfone não. É um fone de ouvido muito grande. E vem bem embaladinho. Tirei aqui. Aqui dentro da caixa não tem mais nada, tá galera. Não tem mais nada aqui na caixa. Como vocês podem estar vendo. E aqui está a belezinha que eu comprei, né. Baratinho, saiu por 60 reais. Tá fazendo a conversão direta. 60 reais. Tem um cabinho aqui. Aqui dentro não tem mais nada, tá. Aqui tá o cabinho. E aqui temos volume. Pra aumentar o volume. Ó que legal. Que legal esse aqui. Você puxa assim, ele aumenta o volume. E aqui ele liga e desliga. O microfone parece. Bem da hora o cabinho, né. Os benefícios é o preço, né. Um custo-benefício muito gigante. Não é taxado, tá. Não tem a tributação. É seguro, tá. Pra quem tem aquele P.A.T.A. De fazer uma compra no exterior. Pode tirar o P.A.T.A.S, cara. Porque vale a pena. Vale a pena você tá comprando no exterior. Porque sai mais em conta. E pode até chegar um pouco mais rápido, tá. Então, eu recomendo muito. Valeu a pena ter esperado, né. Trinta dias pra ele ter chegado. Então, tá aí. Um headset pra completar o canal aí, né. Só não vou usar ele em casa. Mas também vou sair com ele pra rua assim. É claro, né. Muito da hora o fone desse. Então, é isso. Se você gostou. O link está na descrição. Confere lá. Se você é novo aqui no canal. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Que você me ajuda muito. Então, é isso. Até a próxima. Fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Do you love me?